Eu tenho gestos usados, sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo lar cruel, de quem sabe o que quer Veio tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão A quem eu faço, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, só não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Eu tenho uma pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo lar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te fotografar Eu tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo um charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, só não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, 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 a fórmula do amor